2020, sentimentos, launch o back nos beats, eu sou 23 O que te motiva? Qual a sua motivação diária? O que motiva você estar de pé? O que motiva você se levantar todos os dias? Motivação, qual é a razão que você faz? O que foca? O que faz? Você luta todo dia pelos seus ideais Aliás, o que motiva você ter ideais? Se tudo que move o mundo é baseado em reais Irreais, sonhos são ilegais, rotinas se tornam normais Homens protestam pela paz e lutam por armas legais, marginais Com uma caneta na mão, promove guerra e na tragédia bota irmão contra irmão Aqui de baixo eu vejo nossa queda de pouco a pouco Ninguém ama e quem ama aqui é visto como louco Nós estamos tipo porco atrás da lavagem A diferença é que o homem em si é mais selvagem Covarde que mata covarde, morre em covardia A caridade, o frio, o amor se acaba a cada dia Sem sentimento caminhamos de alma vazia Mas creio na palavra, vive e isso me motiva Precisamos de mais amor pra viver Mergulhar no rio como fez Naman E crer que lá do céu o socorro virá Vem, motivação em meio ao caos com fé e esperança Acreditando que o amor possa trazer mudança Que o sentimento puro no sorriso da criança Possa ensinar o ser humano a ter esperança Pra caridade ser maior do que a arrogância Que a ignorância dê lugar ao amor que traz mudança Que a militância entre amor e ódio seja instinto Que reina a paz e que as guerras fiquem só nos livros Porque choramos mais por mortos do que pelos vivos Corremos em prol de um ego pra nos sentir vivos Que a caridade e a monade sejam nosso instinto Que Deus proteja e seja luz para o nosso caminho Que a motivação de amar seja a rotina em nós Que a palavra te alcance pela nossa voz Que a motivação da vida desate os nós Que bloqueia o sentimento de amor em nós Precisamos de mais amor pra viver Mergulhar no rio como fez na mão E crer que lá do céu O sol todo virá J.R. negou Nega a fé, nega a si mesmo Se molhou pra muitos não é diferente pra nós, negou Visão além do alcance é a meta certa Pra vencer nessa selva cê tem que tá de olho aberto Concreto é cinzento, asfalto é mais que quente Quarenta e cinco graus C.2 S.H.I.L.E.V. reflete Na vidraça da modesta Babilônia da vitrine com o moleque atirado